O Divino Pai Eterno, o Seu mundo veio e formou, o Seu mundo veio e formou, e habitou, e habitou com toda a criação, com toda a criação, com vosso amor, deixou e levou, e tão distante ficou, e tão distante ficou, olhando a sua criação, olhando a sua criação, com vosso brilho, com vosso brilho do amor, com vosso brilho, com vosso brilho do amor, O Divino Pai Eterno Com nós o brilho, com nós o brilho E quando a fortuna Com nós a luna Com nós a luna Com nós o brilho Com nós o brilho E quando a fortuna Aonde está? Aonde está? Aonde está? Aonde está? Aonde está? Com nós a luna Com nós o brilho Vão para ouvir, viva a glória Vão para ouvir, viva a glória 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 Amém. 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 E a glória e a glória, e a glória, e a glória, e a glória. E a glória, e a glória, e a glória, e a glória. E a glória, e a glória, e a glória, e a glória. E a glória, e a glória, e a glória, e a glória. E a glória, e a glória. E a glória, e a glória, e a glória, e a glória. E a glória, e a glória, e a glória. E a glória, e a glória, e a glória. 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 E a glória, e a glória, e a glória. E a glória, e a glória, e a glória. 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 Amém. 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 A da paz que tem o dom, não pode me descer A da paz que tem o dom, não pode me descer As portas que estão abertas, deixe de ir no poder As portas que estão abertas, deixe de ir no poder Enxerga-me, procura-me, procura-me A minha loucura é de poder superior Enxerga-me, procura-me, procura-me A minha loucura é de poder superior Sobrio da minha mãe, saca-me, procura-me Sobrio da minha mãe, saca-me, procura-me Sobrio da minha mãe, saca-me, procura-me A minha loucura é de poder superior Sobrio da minha mãe, saca-me, procura-me A minha mãe, saca-me, procura-me A minha loucura é de poder superior E a minha mãe, saca-me, procura-me A minha loucura é de poder superior E a minha loucura é de poder superior Sobrio da minha mãe, saca-me, procura-me A 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 minha mãe, saca-me, procura-me Amém. 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 Tão forte eu mereci, ele está dançando e acabou Tão forte eu mereci, o divino vai me ouvir O nosso filho na casa lua, o divino vai me ouvir O nosso filho na casa lua, vai a ele me ensinar A dor daquele que contou, vai a ele me ensinar A dor daquele que contou, essa cruz não tem Tão forte eu mereci, o divino vai me ouvir Tão forte eu mereci, ele está dançando e acabou A dor daquele que contou, essa cruz não vai te obedecer A dor daquele que contou, essa cruz não vai te obedecer Eu sinto que a voz é, para saber te agradecer Eu sinto que a voz é, para saber te agradecer A dor daquele que contou, essa cruz não vai te obedecer A dor daquele que contou, essa cruz não vai te obedecer A dor daquele que contou, essa cruz não vai te obedecer A dor daquele que contou, essa cruz não vai te obedecer A divina Mãe, o nosso poder É a raça, a cura de todo o universo A divina Mãe, o nosso poder A divina Mãe, o rei de Deus Está lá para todos, ele então curar Pelas alturas, o nosso poder Que vem apresentar, ele é o nosso lugar Pelas alturas, o nosso poder Que vem apresentar, ele é o nosso lugar Vamos amar, a divina Mãe, o rei de Deus 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 Mãe que lhe ensinaria, ela manda levantar E as obras como nós, para sempre ensinar E as obras como nós, para sempre ensinar Que o início é questão, é o seu mundo é traição Que o início é questão, é o seu mundo é traição É rei de repente, é o meu cabelo do coração É rei de repente, é o seu mundo é traição Que o início é questão, é o seu mundo é traição Que o início é questão, é o seu mundo é traição É rei de repente, é o seu mundo é traição Que o início é questão, é o seu mundo é traição Que o início é coisa, é o seu mundo é traição Amém. 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 Amém.